Olá meus amores, para você que não me conhece, meu nome é Carla Simortas, eu sou proprietária da Ateliê Menina Arteira e na nossa linha de hoje de sapatinho de bebê eu trouxe esse sapatinho que é a coisa mais linda do mundo. Esse aqui é o nosso sapatinho vintage, eu já deixei ele nesse nome porque é inspirado naqueles sapatinhos bem clássicos de bebê, não é uma fofura? Então se você já gostou, aproveita e já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber as notificações, compartilha nas nossas redes sociais e agora bora aprender. Bem meus amores, na nossa linha de hoje então eu quero ensinar para vocês esse modelinho aqui que é a coisa mais lindinha, esse aqui é o nosso sapatinho vintage, ele tem esse estilinho bem retrô, olha que lindo, ele tem essas voltinhas de detalhe, eu quero ensinar aqui para vocês como deixar perfeita essas voltinhas, tem esse detalhezinho aqui ó, para colocar fita, que também pode ser substituído, tá? Olha que lindo, vou estar deixando uma amostra gratuita aqui embaixo na descrição do vídeo, lembrando que os nossos moldes eles tem senha, senha essa que eu disponibilizo no decorrer do vídeo, na hora de você descompactar o seu arquivo é só utilizar a senha que eu deixo de pôr escrito aqui, tá? Lembrando que a senha é depois do sinal de igual, tá gente? Vai ter lá a senha do molde igual a tal e vocês colocam do jeito que tá escrito aqui, tá bom? A senha nos ajuda a ter mais visualizações, certo? Então ela colabora para o maior alcance do nosso vídeo, certo? Bem, para os membros aqui do canal, a senha já vai estar disponibilizada lá na área de membros, vale a pena você conferir aqui embaixo na descrição do vídeo os benefícios de ser membro, bem como a regra é até determinada quantidade de dias, também a gente solta um molde gratuito da nossa coleção de moldes pagos lá na área de membros também, certo? Bem, esse modelinho aqui, os moldes completos dele você encontra aqui no site embaixo na descrição do vídeo, você também pode estar comprando diretamente comigo em alguma das minhas redes sociais que estão aqui embaixo na descrição do vídeo também, certo? Lá eu tenho os moldes completos de 0 a 12 meses, certo? O tamanho que eu vou estar disponibilizando para vocês é o de 0 a 3 meses aqui embaixo na descrição do vídeo, ok? Lembrando que o vídeo do passo a passo está aqui embaixo também na descrição de como você baixar e abrir o seu molde, certo? Então ele vem com a partezinha da frente, o modelo, o tamanho que eu estou fazendo hoje aqui é o tamanho 2, tá? Que é o de 3 a 6 meses. Ele vem com a parte da frente, ele está todo riscadinho aqui, gente, porque eu ainda estava fazendo ele, né? Ainda estava fazendo os testes dele, estava passando ainda, desenhando no papel, então por isso que ele está todo riscadinho, tá? A parte de trás e o soladinho, tá? A quantidade de fita vai ser opcional, vai depender aí do tamanho, né, da perninha do bebê, certo? E esse sapatinho dessa vez eu estruturei todo o meu tecido externo, ó, soladinho, parte da frente, calcanhar. Eu estruturei todo ele na manta R1, pensei ela bem, tá? No ferro. E o material que eu estou usando aqui é sarja acetinada e esse daqui é um tecidinho de algodão que faz tempo que eu comprei que ele lembra um linho, tá? Ele é parecido com um linho, mas você pode estar usando tricoline, aqui também pode ser tricoline, pode ser o tecido que vocês tenham aí e que vocês queiram testar. Lembrando que como eu faço o tamanho 1 e o tamanho 2, eu sempre faço solado simples, mas a partir desse tamanho é legal vocês estarem fazendo com o solado antiderrapante. Nós temos o parceiro aqui do canal que tem um ótimo produto, aí um produto diferenciado num ótimo valor, vou estar deixando aqui embaixo na descrição do vídeo também o link para vocês comprarem o antiderrapante deles lá pela lojinha deles da Shopee, tá bom? Agora nós vamos fazer o seguinte, eu já vou mostrar todas as etapas para a gente fazer tudo de uma vez só que fica mais fácil, certo? Primeiramente, nós vamos colocar, lembrando que, ó, eu vou colocar frente com frente do meu sapatinho e eu gosto de cortar o forro, principalmente quando eu trabalho assim com um forrinho mais mole, eu gosto de cortar o forro cortado maior, tá? Eu não corto ele certinho no tamanho do molde, não. Vou clipar, vou fazer o mesmo com o meu calcanharzinho. Vou clipar aqui também. Aqui no soladinho eu só vou passar uma costurinha de segurança aqui para não vir a soltar a minha manta, tá bom? Do tecido. Esse daqui nós vamos deixar reservado. Aqui eu cortei um pouco maior, que é o forrinho aqui de dentro do meu sapatinho, eu cortei ele um pouquinho maior que o meu solado. Tá? Ele tá com pouca coisa maior. Até se quiser cortar um pouquinho maior também fica a critério de vocês, tá? Então, aqui nós vamos fazer costurinha reta, ó, em volta dessa peça toda aqui, contornando e deixando a parte de baixo em aberto. O mesmo nós vamos fazer aqui, certo? Acompanhando. O segredo para você ficar com essas voltinhas perfeitas aqui é na hora de costurar, vocês utilizarem um pezinho milimetrado de preferência vai ajudar para quem tem dificuldade em fazer uma costurinha reta, porque a margem de costura desse sapatinho é em torno de 3 milímetros, tá? Então, para quem tem dificuldade, eu tenho essa sapata aqui, ó, esse modelo de sapata que ela é toda milimetradinha, tá? Fica mais fácil de vocês acertarem a costura. E o ideal é que vocês coloquem um ponto pequenininho, sabe? Um ponto menor, para ficar mais fácil de vocês fazerem as voltinhas na máquina de costura. Não usa ponto muito grande, porque pode dificultar, vocês podem perder a parte aqui da nuvenzinha, certo? O mesmo vale para essa parte aqui de cima. Esse pezinho eu vou estar deixando também aqui embaixo na descrição do vídeo. Foi difícil de eu encontrar, porque depois que eu comprei esse eu não encontrei mais na internet, tá? Eu vou estar fazendo um vídeo a respeito também, mostrando esse pezinho na máquina de costura, eu costurando com ele também, tá, gente? Vou estar deixando essa semana aqui um vídeo a respeito desse pezinho aqui. Também vou estar deixando embaixo na descrição do vídeo o link. Eu vi que tinha poucas unidades na loja, viu, gente? Então, vale a pena, para quem quer adquirir esse, clicar em comprar aqui embaixo, né? No link que eu vou estar deixando aqui embaixo na descrição, para vocês garantirem, porque tinha poucas unidades, tá? E é um pezinho bem difícil de você encontrá-lo para comprar separado, tá? Bem, meus amores, ó, já levei para a máquina de costura, certo? Aqui eu já recortei o excesso de cima. Aqui nós vamos recortar o excesso também. E não só recortar o excesso, como também nós vamos dar os piquezinhos aqui, ó, nos vãozinhos, certo? Com bastante cuidado, tá? A gente vai fazer os piquezinhos. Faz o mesmo nesse calcanharzinho aqui também, tá? Que, inclusive, eu já fiz, já fiz os piques também. Vamos desvirar. Lembrando que eu não cortei ainda o excesso na parte de baixo, somente na parte de cima. Agora, eu puxo bem, alinho bem, ó, que bonitinho. Fica com as voltinhas perfeitas, os detalhinhos ficam perfeitos, tá? Tem sempre que fazer o piquezinho ali, porque isso vai te ajudar na hora de deixar sua peça bonitinha, tá? Agora, eu vou fazer esse pês-pontinho, que tá aqui em volta, que é esse detalhezinho pra parecer aqui de branco no vermelho. Porém, a gente vai fazer também o pês-ponto, mas não com ponto muito largo, tá? Pra vocês conseguirem ir acompanhando, assim, ó, as voltinhas certinhas. Porque, às vezes, a gente faz com ponto muito largo, aí, eles, a gente acaba perdendo essa voltinha. A gente vai desvirar esse daqui e fazer o mesmo também nessa peça, tá? Aqui, gente, quem não tem a máquina de ilhós, tá? Ou quem não tem essa numeração de ilhós que eu tô utilizando aqui, se não me engano, é a 54, tá? Vou tá deixando aqui embaixo na descrição do vídeo. Vou ver se eu encontro pra vocês também alguma lojinha que venda. Eu ainda vou tá deixando o link aqui embaixo pra vocês adquirirem pelo nosso link. Assim, vocês também ajudam o nosso canal, tá bom? Quem não tem ilhós, ou ainda não tem máquina de ilhós, etc., pode tá fazendo o seguinte. A hora que levou pra máquina, podia tá colocando aqui, ó... Deixa eu pegar um pedaço de fita pra vocês verem. Poderia tá colocando aqui, ó, frente com frente da fita, tá? E ela passando por aqui, deixando aquela sobrinha pra fora, tá? Por aqui, certo? Pra quem não... Não tem a máquina de ilhós, não pretende comprar agora, tal, pode tá colocando essa fitinha aqui, certo? Aqui dentro, passando aqui. Aí, passando a costura, tá? Mas como a gente vai fazer aqui com o ilhózinho mesmo, o detalhe original do modelo, Eu fiz dessa forma. Agora, é só a gente desvirar esse daqui também e passar o pês-pontinho branco. Pelo amor, ó, terminei, então, o meu pês-ponto aqui e terminei aqui também. Eu recortei o excesso, assim, que eu terminei, né, de pês-pontar tudo. Aqui, eu pês-pontei com linha vermelha mesmo, aproveitei que eu já estava com a linha vermelha, tá? Agora, a gente acha o meio do soladinho. Já coloquei meus alfinetinhos aqui. Agora, nós vamos achar o meio da parte da frente. Vou colocar meio com meio. E aqui, a gente vai ajeitando o nosso sapatinho na máquina de costura e vamos passando a costura aqui em cima, ó. Se quiser, pode acompanhar até o pês-pontinho que estava aqui, tá bom? Margem de costura de 3 milímetros, tá? Ó. Se você quiser e já tiver prática, pode estar fazendo tudo de uma vez só, que é aproveitando aqui e colocando já o calcanhar, tá? Lembrando sempre de colocar frente com frente, ó, vermelho com vermelho, certo? Esse, como eu quero que sobrepasse aqui, ó, sobreponha a frente em cima do calcanhar, então, eu sempre costuro primeiro a frente. Depois, eu venho encaixando o calcanhar, tá? Se você quiser levar pra máquina tudo de uma vez só, você pode levar. Mas, tem que ter bastante cuidado pra você não perder aqui, tá? Você pode estar alfinetando, pode estar clipando, mas é assim que ele tem que ficar. Você encaixa uma parte, depois encaixa a outra. Que não vai ter erro no seu sapatinho. Não vai ter sobra na parte de trás, vai ficar certinho, tá? Encaixa uma parte, depois vem por cima e encaixa a outra. Pelo amor, ó, ficou assim então, certo? Ó, sempre confira se tá pegando tudo certinho, tá? Antes de fazer a etapa final. Porque agora é o seguinte. Agora nós vamos dobrar bonitinho aqui. Vamos vir com o nosso soladinho. Eu gosto de tá costurando, ó, você tá vendo? Coloquei frente com frente, tá? Com o seu ladinho. Eu gosto de tá costurando virado pra este lado aqui, tá, gente? Que assim eu acompanho essa linha da costura que tá aqui, tá? Eu acompanho ela bem certinho aqui. Pode até ultrapassar um pouquinho pra não correr risco, tá? De não pegar aqui a costura, certo? Mas eu uso como guia essa minha costura aqui de trás. Tanto que eu levo ele exatamente assim. Nós vamos fazer até o seguinte. Eu gosto de deixar sempre na parte reta aqui, né? Não na curva do pezinho, na parte reta. Eu gosto de deixar um espaçozinho aqui, tá? Pra desvirar, em torno de uns três dedos. Porque manta R1 dá um pouco de trabalho na hora de você desvirar a peça. Ficou assim, então, ó. Um sanduíche que eu fiz aqui, certo? Por essa abertura aqui, nós vamos desvirar. Com bastante cuidado. Eu gosto de começar pela frente, né? Que é o mais difícil, a parte maior do sapatinho, né? Então, pode dar um pouco mais de trabalho. Então, nós vamos desvirar aqui. Vem, meus amores, ó. Desvirei, ele ficou aqui em aberto ainda. Vocês podem testar essa outra técnica que eu quero mostrar aqui pra vocês, ó. Vou dar até um zoom aqui pra mostrar bem. Vamos pegar esse tecidinho que tá sobrando aqui, ó. Do soladinho. Do forro. Vamos puxar ele bem. Vamos jogar essa dobrinha aqui. Essa sobra de tecidinho pra dentro. Vamos sobrepor aqui. E tem duas formas. Ou você alinhava ele aqui, fazendo um sistema de costura de ponto invisível, tá? Também dá. Dobradinho aqui, você vai alinhavando ele, né? Deixa eu passar aqui. Mas eu não estou ainda com a minha, ó. Com a minha agulha no nó. Mas, ó. Só pra mostrar aqui pra vocês. Certo? Ó. Ou, você pode tentar levar pra máquina, tá? Ao levar pra máquina, você tem que ter em mente que você só vai poder pegar essa costura que já tá aqui, tá? Dobra bem ele aqui, então. E com bastante cuidado, você vai fazer uma costura aqui sobrepondo, tá? Tem que ser com alguma linha aqui da mesma cor, tá? Ou bem parecida, pra não aparecer. Tá bom? Você vê aí que jeito que fica melhor, tá? Pisa a costurinha aqui, ó. Tão vendo, ó? Você vai ter que tomar muito cuidado, gente, pra vocês não ultrapassarem essa costura, tá? Porque senão vocês danificam o tamanho do sapatinho de vocês. E, ó, o meu deu certinho. Deu a impressão que pegou no tecido externo, mas, ó. Ó. O ponto que tá aparecendo aqui é o vermelho ainda. Ficou certinho. Deu certinho no que eu precisava aqui, tá? Agora, seguinte, nós vamos pra etapa do enfeitinho, que dessa vez eu quero ensinar pra vocês o enfeitinho. Eu já vou aproveitar e já vou cortar aqui, ó, e pôr o ilhózinho, tá? Que eu uso um abridor de casa de botão. Já vou aproveitar e já vou colocar o ilhós. Galerinha, ó. Já coloquei aqui o meu ilhós, tá bom? Lembrando que eu vou tá deixando um link aqui embaixo na descrição do vídeo, se eu conseguir encontrar o mesmo que eu comprei, tá bom? Que era o tamanho 54, tá? Bem, o rococó eu já deixei no jeito aqui, inclusive na linha com a agulha, só pra gente aplicar, porque eu já ensinei aqui no canal esse rococó. Vou tá deixando aqui embaixo na descrição do vídeo, passo a passo, tá? É bem importante vocês saberem como fazer, porque fica lindo pra vocês enfeitarem os seus sapatinhos, certo? Então, nessa voltinha aqui de cima, que nós vamos colocar o nosso detalhe, tá? Ó, eu coloco ele numa pouca distância aqui, ó, da voltinha. Então, eu vou virar essas pontinhas um pouquinho mais pra baixo, pra ficar no mesmo sentido do outro. Aqui nós vamos dar uns pontinhos, né? É só eu atravessar o rococó para o sapatinho. Bem simples mesmo. Vamos dar uns pontinhos aqui com a agulha. Agora que eu já dei bastante pontinho aqui prendendo esse meu rococó no sapatinho, agora eu volto de novo aqui pra cima e bem no cantinho aqui da minha flor, do meu rococózinho, eu vou colocar três pérolinhas, ó, na minha agulha, pérolas número três. Vou colocar três de uma vez só. E, ó, vou passar de um canto para o outro aqui. Atravessa aqui no mesmo lugar. Tá? Agora eu posso voltar com elas pra deixar mais seguro. E jogar aqui pra baixo. Que agora a gente vai colocar aqui embaixo também. O processo é o mesmo. Terminei de passar duas vezes também as perolinhas aqui de baixo, ó. Agora é só eu dar um nozinho bem discreto aqui. E... Jogo minha linha pra dentro. E corto. Certo? Agora eu peguei 30 centímetros de fita número dois. Tá? Ó, queima a pontinha. Queimei dos dois lados já aqui. Vou passar no meu ilhós. Se você quiser usar mais fita, gente, pode estar usando, tá? Um comprimento maior. Às vezes, esse comprimento, às vezes, ainda vai ser pequeno pro tamanho da perninha. Tá? Esse aqui é só ilustrativo. Pode cortar um tamanho maior. Agora, a gente dá esse nozinho. Lacinho. E tá pronto. Só precisa melhorar aqui esse lacinho, né? Mas tá pronto o nosso sapatinho. Certo, meus amores? Eu espero que vocês tenham gostado. Beijos. Eu aguardo vocês na nossa próxima aula. E aí E assim ficou pronto. E assim ficou pronto.